A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quarto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mim E escondi-o Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quarto estava apaixonado por você Chorei sem querer Eita, porrozão Eita, porrozão Um dia só é muito pouco Pra um coração cheio de amor Eu quero sentir no meu corpo O ano inteiro teu calor Eu quero me agarrar na tua saia E me queimar no sol da tua praia Adonçar o mar dos meus desejos Do açúcar dos teus beijos Se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero O inferno pode ser um paraíso E mesmo que eu perca o juízo Te quero Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero Amor, a solidão está chegando muito perto É Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Eu quero me agarrar na tua saia E me queimar no sol da tua praia Adonçar o mar dos meus desejos Do açúcar dos teus beijos E se desejar alguém é um pecado Eu sei que nunca vou ser perdoado Te quero O inferno pode ser um paraíso E mesmo que eu perca o juízo Te quero Meu bem, meu bem, meu bem Diz que me quer também Te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto Amor, a solidão está chegando muito perto Vou caminhar por uma estrada Que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você Eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos dessa vida Eu já sofri demais Eu sou assim inconsequente Um louco, um cara que não volta atrás Eu tô assim Não manda em mim Bem no meio de um conflito Onde às vezes berro e grito Não sei o que é melhor Eu tô assim Já não manda em mim Bem no meio da tormenta Entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Eu tô assim Eu tô assim Já não manda em mim Bem no meio da tormenta Entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Te amar assim É surreal, é improvável É impossível Te amar assim 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 Amém Alô quem é, com quem você quer falar Não tem ninguém aqui com esse nome Você se enganou, descou errado o telefone Já te falei, não me procure mais Alô quem é, não acredito que é você de novo Tentando insistir, já é tarde, não é hora de ligar pra mim Por que é que você não me deixa em paz? Quer saber, se você quer me ouvir então Eu vou falar, quantas vezes te liguei pedindo pra voltar E você não se importava com meu coração Quer saber, você não sabe a metade do que eu passei O que fez comigo eu não desejo pra ninguém E só agora eu consegui me levantar do chão Vá viver a sua vida, vá seguir o seu caminho Vá passar o que passei quando eu estava sozinho Vá viver a sua vida, entender o que é o amor Vá sofrer o que eu sofri Vá chorar o que chorei, aprender a dar valor Vá viver a sua vida, vá seguir o seu caminho Vá passar o que passei quando eu estava sozinho Vá viver a sua vida, vá entender o que é o amor Vá sofrer o que eu sofri, vá chorar o que chorei Vá aprender a dar valor Vá viver a sua vida, vá seguir o seu caminho Vá passar o seu caminho, vá passar o que passei Vá passar o que passei quando eu estava sozinho Vá viver a sua vida, entender o que é o amor Vá sofrer o que sofri, vá chorar o que chorei Vá aprender a dar valor Vá aprender a dar valor Vá aprender a dar valor